Pronto, agora é a segunda, presta atenção. Primeira pergunta, qual é a idade do meu Deus? Meu Deus! Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? Sabe, não? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que formular ele estudou? Sabe, Cléber? Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o nome do seu professor? Quem ensinou agronomia? E em direito é muito, muito mais que um baixarel. Na palma das mãos, cabem as águas no mar. E ele chama pelo nome, cada estrela do céu. Você conhece alguém assim, ó? Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Pois é dono de tudo, e tudo ele tem. Não aceita sober, vai o exaltar. Só o que ele faz, ele faz descer. É dono do ouro, e da prata tudo é seu. Incalculável, é o tamanho do meu Deus. E ele não tem, porque ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele. O nome é dele, o grande aqui é ele. Aqui é tudo dele. E é por ele, é pra ele, é com ele. É tudo dele. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim louvar a ele. Quem falou, foi ele, a promessa é dele. Quem falou, foi ele. Ninguém não concorda com o que ele faz. Pra reclamar com ele. Alguém é dele? Alguém é dele? Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Pois é dono de tudo, e tudo meu Deus tem. Não aceita sober, vai o nariz empinado. Ele faz descer. É dono do ouro, e da prata tudo é seu. Incalculável, é o tamanho do meu Deus. Levanta a mão pra receber, agora o seu morrer. Porque agora é ele, o domínio é dele. O grande aqui é ele, a paz do rei dele. E é por ele, é pra ele, é com ele. É tudo dele. Vim adorar a ele. Quem falou, foi ele. A promessa é dele. Quem falou, foi ele. E quem não concorda com o que ele faz. Vai reclamar com ele. E a tua vida é dele. Sua família, é dele. O terceiro é dele. Tá na mão dele. E quem não concorda com o que ele faz. Vai reclamar com ele. Com ele.